Bem com vocês, aqui é o RPG trazendo mais um vídeo pra vocês Hoje galera, eu estou trazendo a nova atualização da Naruto WC Galera, é um addon incrível, leve e muito linda pra você estar jogando galera Trouxe muito mais coisas, MK2, modo Rikudu e muito mais É um addon que realmente eu vi o começo e até hoje eu fico muito feliz Que é um addon que cada vez mais está crescendo e isso me dá um orgulho muito grande galera Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito E compartilhar o vídeo com todo mundo pra dar aquela força fera pro canal Então bora pra addon galera, bora pra essa addon incrível Então galera, olha o tanto de modos que tem nessa addon Olha isso, tá lotado de modos a addon galera, sério E tipo assim, é por isso que eu falo, quando o cara luta pela addon, a addon cresce mesmo galera A addon cresce mesmo aqui Vamos para nossos queridos Byakugans aqui galera Tá, primeiro temos aqui a adicionação do nosso querido Karma Level 2 do Boruto Muito lindo, parece realmente ser muito forte, tá? Muito incrível Temos também aqui o Byakugan Dourado, Byakugan Otsuki, Byakugan Normal, Byakugan Ativo, Byakugan com Sharingan de 1 Tomoe, Byakugan com Sharingan de 3 Tomoe e Byakugan com Sharingan de 2 Tomoe Temos aqui o nosso querido Jogan Olha que lindo o design do Jogan, tá muito top mesmo galera Aí temos aqui outros Karmas que eu vou pegar aqui pra vocês e tal Eu levo 2 e não sei se esse daqui eu levo, tem esse Origan Os Mangekyu aqui e tal Temos aqui o Karma do Boruto Level 1 O Karma do Boruto Level 2 ou Level 3 Eu não sei dizer qual que é, esse daqui o Boruto Level 2 Esse daqui é Borushiki Borushiki é Boruto com o Omoshiki Temos aqui o Karma do Kawaki E o Karma do Kawaki Level 2 Temos aqui o Tensei Getsurigan Getsurigan Level 1 Getsurigan Level 2 Temos aqui o Mangekyu Sharingan do Baru Mangekyu Sharingan do Fugaku Aqui ó lindo demais Mangekyu Sharingan do Itachi Muito lindo Eu acho muito bonito esse lado galera Porque é um lado simples É assim, tipo assim No deirado Uau, super realista E muito bonito É algo simples e bonito galera Às vezes dá pra o pessoal criar um lado simples e bonita Não precisa de tanta coisa assim Temos aqui o Mangekyu do Hydra Aqui ó, muito lindo do Hydra Muito top Esse negócio roxo em volta aqui Aí temos aqui o Mangekyu Sharingan do nosso querido Izuna Aqui ó, muito top Mangekyu Sharingan do Kakashi barra Obito Aqui muito lindo O Mangekyu Sharingan do Madara Aqui muito top E o Mangekyu Sharingan do Madara Com o Aerotensei O Mangekyu externo do Madara Temos aqui o Mangekyu do Fug... Do... Da Naka Temos aqui também o Mangekyu Sharingan da Nayori E o Mangekyu Sharingan aqui muito lindo E temos também o Mangekyu Sharingan do Hai galera Temos personagens aqui que eu realmente não conheço aqui Então não tem muito o que falar e tal Mas bem legal mesmo aqui Ó, temos aqui o Mangekyu Sharingan do Sasuke Mangekyu Sharingan Eterno do Sasuke Mangekyu Sharingan do Shizui E Mangekyu Sharingan do X Temos aqui o Manto de Chakra aqui do Chonei O Manto Level 2 O Manto de Chakra aqui do... Giyuki da Giyuki... É... Da Giyuki... E o Level 2 da Giyuki... Temos aqui o Manto de Chakra da... Isobu... E vamos pegar aqui o resto das Outros Manto... Galera... Estava aqui só no Manto de Chakra Level 1 e Level 2 de todas as bijus aqui ó... Aí tem aqui o Level 2... Temos aqui também o Manto de Chakra da Kurama Eu acho que é da Kurama Aí temos aqui o MK1 de todas as bijus galera... Todas as bijus aqui terão seu MK1 aqui ó... Aí vai ter aqui ó... Do Chonei... Da Giyuki... Da Isobu... Da Kurama... Da Kokuyou... Da Matatabi... Da Saiken... Do Shukaku... E também do Son Goku aqui galera... Muito linda... A que eu acho mais bonita tirando da Kurama é a do Shukaku... Eu acho muito bem feito o olho dele aqui e tal... Aí temos aqui o MK2 da... Olha que lindo galera... O MK2 do... Da Chonei... MK2 do... Da Giyuki... MK2 do Isobu... Olha que lindo... MK2 da Kurama... Olha que lindo da Kurama... Muito lindo mesmo... MK2 do Kokuyou... MK2 da Matatabi... Tá incrível também... O MK2 da Saiken... Muito bonito também... O do Shukaku... Que lindo demais... E por último... Do Son Goku aqui... O MK2 do Son Goku... Aí temos também aqui... O modo Rikudou... Mas antes eu vou mostrar aqui... Que também temos o Tencingan... Foi adicionado o Tencingan... Que as Gugudamas aqui... Muito legal mesmo... Ficou bem bonito mesmo... Tá... Vamos aqui para o MK2... O modo Rikudou das Bijus aqui e tal... Temos aqui o modo Rikudou do... A Chonei... Muito lindo... Da Gyuki... Lindo demais... Da... Da... Isobu... Da Kurama... Que muito top... Temos também aqui... O da Kokuyou... O da Matatabi... Também temos aqui... O da Saiken... O do... Shukaku... E também... Da Son Goku... Muito lindo... Os MK2... Tá incrível... Vamos para os Hiningan da Adam... Galera... Muito lindo... Temos aqui... O Hiningan normal... Aí você vai ter o poder de... Poder estar atraindo os seus inimigos... O Hiningan azul... Galera... Hiningan dourado... Você virou esse... Hiningan vermelho... Que fica nas mãos... Eu não sabia... Desculpa... Eu achei que estava bugado... Mas fica nas mãos... O Hiningan vermelho... Hiningan supremo... E o Hiningan vermelho supremo... Que lindo demais... Sério... Muito bem feito... Parabéns para o criador... Temos aqui... Também... Os últimos... Modos de olhos... Que é o modo Senin do Sapus... Aqui do Jiraiya... O modo Senin do Sapus... Do Naruto... Sharingan de um Tomoe... Dois Tomoe... E três Tomoe... Muito lindo mesmo... Muito lindo... Aqui ó... Vamos... Os Susanos aqui... Eu acho que foi dois igual... Aqui... Tem vários Susanos aqui... Para você estar utilizando... Aqui e tal... Ó... Temos aqui o Susanos... Do... Do Baru aqui... Muito lindo... O Susanos do Fugaku... Muito top... O Susanos do Hydra... O Susanos também aqui... O do Itachi... Aí temos também o Susanos do Izuna... O Susanos do Kakashi... Barra Obito... Que bem básico assim... Mas muito bonito... O Susanos do... Madara... O Susanos do Anaka... O Susanos do... Da Nayori... Do... Nayori parece um pouco do Sasuke... Eu ia falar do Sasuke... Mas é diferente aqui... Da Nayori e tal... Vamos aqui... Pegar os últimos Susanos aqui... E o Tencingan aqui ó... Temos aqui também o Susanos... Do... Meu Susanos que é preto... E lindo demais... Preto... O Susanos da Rai... O Susanos aqui do Sasuke... Que lendário aqui ó... O Susanos do Shizui... E o Susanos do Shin galera... Também temos aqui o Tencingão... Os olhos... Muito bonito mesmo aqui... Galera... Nessa Adam por enquanto não tem roupa... Mas tem aqui as bandanas... Vai ter aqui ó... De todas as aldeias... Aldeia da Nevoa aqui... Aldeia da Folha... Aldeia da Pedra... Aldeia da... Areia... Não da areia... Não da... Nevoa não... Esse daqui da Nevoa... Esse daqui é da Chuva... Desculpa... Eu confundi... Nevoa da Chuva... E tal... E por enquanto também não temos armas... Mas... Além disso daqui... Vai ter vários outros mobs... Aqui tem os itens de craft... Motação do Ódio... Os DNA... Chakras... E muito mais... É um modo bem legal... Bem completo... E é super leve... Você pode estar jogando aí... Tranquilamente no seu celular... Tem bastante coisa muito bonita... E super leve... Agora eu vou ensinar... Como você está baixando e instalando... Essa nova atualização da Naruto WC... 2.3... Para vocês... Galera... Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo... Vão clicar no link... Automaticamente esse link... Vai te redirecionar até aqui... Vocês vão clicar nesse... Primeiro aqui... Quadradinho azul... Vocês vão dar alguns cliques aqui... Até tá carregando a página... Ó... Carregou... Aí vocês vão... Opa... Não deu certo... Vamos clicar de novo... Tá meio bugando assim aqui... Essa página é super normal fazer isso... Calma aí... E agora deu certo... Agora vocês vão esperar 9 segundos... E depois desses 9 segundos... Vai estar gerando um link... Caso apareça qualquer coisa... Vocês coloquem em cancelar... Tá galera... Vamos esperar esses 9 segundos... Que já tá terminando galera... Ok... Dá dois cliques agora... Voltem... Qualquer coisa... Voltem... Opa... Agora deu certo galera... Entramos aqui ó... Fez automaticamente... Vocês só vão clicar nesse... Nesse verdinho aqui... E fazer o download do addon... Assim... Fácil e rápido... Após isso... Vocês vão lá na sua pasta de download... Vão entrar na sua pasta de downloads... Só um minutinho que eu tô entrando galera... Então... Vão aqui... Download... E vão clicar em cima do addon... Que vocês querem... Tá instalando galera... Então galera... Agora eu vou ensinar passo a passo... De como você tá instalando seu addon... Basicamente... Você vai criar um mundo novo... Ou usar algum mundo que você já tenha... Vocês vão aqui embaixo... Vamos selecionar o addon... Ativar... Tá... Caso adonjo só tenha textura... Ok... Já ativou... E vocês fazem um reto... Mas caso adonjo tenha textura... E pack... Que a maioria dos addon tem... Mas você confere... Vem aqui ó... Tá... Tem que ser a imagem igual dos dois... E confere o nome... Para garantir ó... Hiro... Hiro... Isso vale para qualquer addon... Tá galera... Basicamente... Coloquem... Modo sobrevivência... Que ativa aí... Escolha sua... E ativem... Aqui... A jogabilidade... Experimental... Pronto galera... Instalado... Fácil e rápido... A instalação do addon... Tá galera... Se gostaram do vídeo... Deixa aí o seu like... Não se esqueça de se inscrever no canal... Se não for inscrito... Compartilha o vídeo aí... Com todo mundo aí... Para estar baixando esse addon... Muito fera mesmo... Falou... E até o próximo vídeo...